cuida meu filho, cuida cuida que aqui é bom de verdade aqui é bom na briga, bom na mão cuida que tem qualidade, cuida meu filho seu tom o que é áudio vamos cobrar, vamos cobrar, estão cobrando áudio aí cuida 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 mais um cantinho para finalizar o vídeo cuida aí papai, valeu e aí e aí